O mês de outubro é marcado pelo Outubro Rosa, uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero. O mastologista do Hospital Albert Einstein e professor da PUC, Antônio Frasson, nos manda um recado importante sobre esse tema. Confira. Em pleno outubro Rosa, quando me pergunto quais foram os avanços mais importantes relacionados ao câncer de mama, apesar de tudo o que aconteceu em relação à melhora da cirurgia, melhora das técnicas de radioterapia e descobrimento e desenvolvimento de novas drogas, nada continua sendo tão importante quanto fazer o diagnóstico precoce. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu diria que o mais importante de tudo é ter uma agenda de exames de prevenção em relação à mama, mamografia anual a partir dos 40 anos, eventualmente bianual até os 50. A partir dos 50 anos, mamografia anual. Complementação com ressonância se tiver alto risco familiar, eventualmente ultrassom associado. Depois, manter uma atividade física regular, um controle de peso adequado e exercícios físicos são recursos extremamente úteis também para ter uma vida saudável e para proteger a mama em relação ao câncer. Obrigado. Obrigado.